Oi gente, ça va? Eu sou a Lê Fayad, influenciadora digital de moda e lifestyle e coordenadora de marketing de uma marca de luxo carioca. Eu acho que vocês já perceberam que aqui no meu cantinho, je vois la vieux rose. O que muita gente não sabe foi que o filme Amine Poulain foi ponto de partida e inspiração estética pra eu criar minha identidade visual. Eu me apaixonei pela língua francesa e decidi que eu ia aprender. Hoje ela faz parte do meu dia a dia e do meu trabalho em vários aspectos. A moda e a França estão super ligadas. Paris é o berço da moda. Então várias expressões e palavras desse universo vêm de lá. Como por exemplo, preta-porter, avant-garde, chemise, chamois, evasé, cachiquet, entre outras. O francês também foi crucial na hora de me inspirar a criar nome e conceito de coleções de moda que foram um sucesso. Então posso afirmar que o domínio da língua me levou muito mais longe e me deu confiança. E você, até onde sonha em ir com a língua francesa? E aí Obrigado.